Registro da Cattleya Lundi em Floresta Estacional Semidecidual, fixada em uma liana que despencou lá do alto das árvores. A liana simplesmente se quebrou, veio abaixo e trouxe pra gente esse espetáculo aqui. Cara, olha só! Aqui a liana, quebrada e a nossa Cattleya Lundi. Labelo trilobado, branca, com estrias venosas, os frutos. Espetacular, interior de São Paulo.